O livro que acaba agora de sair, Contexting Austerity, é um livro que se foca numa análise comparada de Portugal e Espanha do processo de resistência ou de contestação da austeridade entre o período de 2008 e 2015. É um livro que na sua abordagem procura identificar a multiplicidade e pluralidade de atores e reivindicações que se deram durante esse período, focando-se não só nos grandes eventos de protesto como a Geração Arrasca ou o 15M Indignados em Espanha, mas entendendo o processo de contestação como um processo que envolveu múltiplos atores ao longo desse período. Ao invés de procurar explicitar como à época que todos os protestos contra a austeridade eram homogéneos e parecidos, o que eu procuro identificar é como o próprio processo de resistência e de interação entre os atores levou a processos diferentes e a resultados diferentes nos diferentes países. Assim, em Portugal houve uma maior fraqueza relativa dos movimentos sociais que não conseguiram impor grande parte da sua mensagem e forma de ação, o que levou a que os sindicatos fossem o principal ator que contestava a austeridade. Em Espanha houve processos de aliança mais fortes, o que levou a uma mudança até da própria mensagem que levou ao surgimento de novos partidos como Podemos e a uma reconfiguração do sistema partidário. Enquanto em Portugal o que levou foi a um status quo de alguma forma daquilo que era a contestação da austeridade e aquilo que era o principal caminho a fazer e o levou a uma reformulação daquilo que era a arena partidária, mas mais com alianças e pactos parlamentares, como se ficou conhecido como a joringonça. Legenda Adriana Zanotto